Um silêncio se fez No jeito em ser mani Tudo parou Naquele instante Se notava então Uma expressão de agonia Era o milagre do silêncio Que surgia naquele dia Era Jesus que sofria E gemia Vendo aquela triste cena A cena, a cena, a cena da cruz Naquela cena eu estava lá Salvando, criticando Um bom mestre Que tantas vidas salvou Que sofrimento Padeceu O meu Jesus Que agonia Lá na cruz Ele sofreu Tudo porque Ele me amou E queria Me salvar Obrigado Obrigado Jesus Tua morte A morte Na cruz Deu-me Vida Que sofrimento Padeceu 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 O meu Jesus Que agonia Que agonia Lá na cruz Obrigado 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 Jesus Tua morte Na cruz Deu-me Vida Vida Por que razão eu vivo a cantar E diz que perco todo o meu tempo Falando que Jesus pode salvar É que o rio corre no meu ser É que o rio corre no meu ser A paz que há em mim transmito a você Vou louvando a Cristo com amor Em Cristo eu encontro paz perfeita E vida diferente eu posso ter Se você quer hoje ele te aceita E vida diferente É que o rio corre no meu ser É que o rio corre no meu ser A paz que há em mim transmito a você Vou louvando a Cristo com amor É que o rio corre no meu ser É que o rio corre no meu ser A paz que há em mim transmito a você Vou louvando a Cristo com amor Se te sentes oprimido E não podes louvar a Deus Se te sentes oprimido E não podes ir Então dobra os teus joelhos Glória a Deus Glória a Deus Porque em meio dos teus problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Ser decente ser decente ser tentado É só para recordar-te que as correntes São quebradas São quebradas São quebradas quando louvas a Deus O diabo é um mentiroso E quer nos fazer crer Que somos nada Quando ele nem sabe Que somos filhos do grande rei Levanta já tuas mãos Porque a vitória já é nossa O diabo está vencido Esta obra já se fez Glória a Deus Porque em meio dos teus problemas Glória a Deus Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes sedentado É só para recordar-te que as correntes São quebradas Quando louvas a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque em meio dos teus problemas Glória a Deus Porque em Cristo há poder Glória a Deus Se te sentes sedentado É só para recordar-te que as correntes São quebradas Quando louvas Quando louvas Quando louvas Quando louvas Glorificas ao Senhor Deus olhando do céu para a terra Não viu um justo sequer Até mesmo os seus seguidores O abandonaram negando a fé Vivíamos levados juntos Aos ídolos mudos de condenação Deus viu nossa necessidade De boa vontade, estendeu sua mão Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar E a morte é Jesus É Jesus É Jesus A mulher que adulterasse na lei de Moisés Deveria morrer Levaram diante de Cristo E nesse mesmo rato Ele sendo a porta E ela passou 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 Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar E a porta é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus E Jesus Tirou-nos da rede E caindo a parede E a parede da separação E ele é tão bom E ele é tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta Pra você passar E a porta é Jesus É Jesus É Jesus Eu sou de um viajante Com destino para o céu Pra vencer esta jornada Eu preciso ser fiel Lutas e tribulações Nunca me encontrarei Mas com fé em Jesus Cristo Lá no céu eu chegarei Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vejo que na minha frente Vou levando a minha cruz Meu Jesus Meu Jesus Vejo bem o meu caminho Pois tu és a minha luz Quando eu chegar ali Essa cruz eu vou trocar Por uma linda coroa Por uma linda coroa Que o Senhor vai me dar Nestas brancas Mas que a neve Do Senhor receberei E nas bodas E nas bodas do Cordeiro Ali também estarei Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vejo que na minha frente Vou levando a minha cruz Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vejo bem o meu caminho Pois tu és a minha luz Pois tu és a minha luz Eu não vou chegar sozinho Na cidade de Sião Pois comigo Pois comigo também vai Uma grande multidão Vamos todos se alegrar Na presença do Senhor Pois pra sempre estaremos Com o nosso Salvador Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vejo que na minha frente Vejo que na minha frente Vou levando a minha cruz Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Vejo bem o meu caminho Pois tu és a minha luz Dormindo em meu leito Em sonho e cantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças Em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Jerusalém Jerusalém Tantai Oh Santa Rei Hosana Nas alturas Hosana O nosso Rei Amém Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvi atrás as arras Dos coros infantis O ar em torno se esfriou No sol No sol faltava luz E no alto e tosco O monte vi O vulto de uma cruz E no alto e tosco O monte vi O vulto de uma cruz Jerusalém 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 Canta E a santa Crê Hosana Nas alturas Hosana O nosso Rei Ainda a cena se mudou Surgia em resplendor A divinal cidade Morada do Senhor A lua não brilhava luz Nem sol nascia lá Mas só fugia A luz De Deus Em torno Em céu Brilhar E todos Que Queriam Sim Podiam Lá Entrar A luz A luz A luz A luz A luz A luz Na muito feliz Jerusalém que nunca passará Jerusalém, Jerusalém Cantai a Santa Rei, Hosana nas alturas Hosana ao nosso Rei, Hosana nas alturas Hosana ao nosso Rei, Nosso Rei, Nosso Rei Quando Jesus me busca, Eu cantarei um louvor Quando Jesus me busca, Então cessará o meu lavour Uma orquestra celestial Eu cantarei em luzes espirituais Uma canção de louvor Eu vou cantar Quando cessar meu lavour Quando nas nuvens tão altas Eu encontrar com o Senhor A festa será muito grande Porque já cessou o meu lavour Uma orquestra celestial Eu cantarei em luzes espirituais Uma canção de louvor Eu vou cantar Quando cessar o meu lavour Quando cessar o meu lavour Ele obter o meu lavour dizer que estou feliz no meu viver, agora sim, posso cantar, pois eu tenho a alegria que Cristo deu pra mim, agora sim, eu sou feliz, pois tenho Deus na minha vida, posso cantar ao meu Jesus, eu que era pecador, Jesus me transformou, me salvou, agora sim, agora sim, só quero te servir, Jesus, eu sou feliz, eu sou feliz, Cristo já me libertou. Agora sim, eu tenho paz, ao mundo eu não volto mais, agora sim, o meu Jesus inundou o meu coração, voz e alegria, agora sim, sigo a cantar, no céu de mar eu vou morar, agora sim, liberto estou, pois o sangue derramou, as culpas me apagou, salvo estou. Agora sim, agora sim, só quero te servir, Jesus. Jesus, eu sou feliz, eu sou feliz, Cristo já me libertou. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, só quero te servir, Jesus. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, Cristo já me libertou. Cristo já me libertou. Cristo já me libertou. Sinto ao ver o irmão chorar, sinto em minha vida uma vontade de voar. Quanta dor eu sinto ao ver o irmão chorar, sinto em minha vida uma vontade de voar. A vida neste mundo é cheia de pesares, vejo o irmão sorrindo, vejo o irmão chorar. No mundo de angústias, tristezas e dores, o que nos alegra é a volta do Senhor. Quando olho ao céu e vejo a nuvem passar, me lembro do momento em que Jesus irá voltar. Quando olho ao céu e vejo a nuvem passar, me lembro do momento em que Jesus irá voltar. A vida neste mundo é cheia de pesares, vejo o irmão sorrindo, vejo o irmão chorar. No mundo de angústias, tristezas e dores, O que nos alegra é a volta do Senhor. A mesa! O que nos alegra é a volta do Senhor. Caminhando eu vou Aleluia, aleluia ao Senhor Jesus, és o meu Consolador Aleluia, aleluia És o Rei meu Salvador Aleluia, aleluia És o Rei meu Salvador Eu vou para o céu Eu vou e na glória Com o Senhor vou morar Jesus, a igreja vem buscar Aleluia, aleluia ao Cordeiro A noiva vai levar Aleluia, aleluia ao Cordeiro A noiva vai levar Aleluia, aleluia ao Cordeiro O Cordeiro A noiva vai levar